Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar dos melhores contratipos lançados em 2023. Antes de começar, vou ter que dar uma informação. Galera, eu não tenho parceria, vocês sabem, o canal aqui é pequeno, é minúsculo. A gente está rumo a 1K, esses iniciais 1K, são quase 3 meses de trabalho. Segundo meus amigos aí, os meus números estão bons para 3 meses de trabalho. Então, por que eu estou falando isso? Eu ainda não tenho parceria com nenhuma empresa, então fica muito difícil eu acompanhar os lançamentos. Muita gente, você acha que você é o único? Não é. Muita gente vai no meu privado perguntar, esses lançamentos da Asa, esses lançamentos da Vivã, Então, assim, às vezes as empresas me mandam perfumes, mas a gente não tem oficialmente uma parceria. Eu estou para receber alguns perfumes da Vivã, o Brian me manda alguns perfumes. Da JA eu tenho uma coleção já, que era da minha coleção da JA, então eu tenho bastante coisa da JA. A Asa, eu tenho algumas coisas que eu comprei também, entendeu? Então, por exemplo, Indebox, Indebox me mandou também alguns perfumes, mas também eu vou falar de um que eu comprei e o outro eles me enviaram. Então, tem esse misto, mas eu, a empresa te mandar o perfume é tipo assim, ah, tem um cara ali se colocando na frente das câmeras, fazendo um bom trabalho. Vou mandar um produto para ele avaliar. Sem compromisso, tá? Eu faço questão de resenhar se o produto for bom, tá? Eu trago aqui para o canal, faço questão. Mas não é uma parceria oficialmente, entendeu? Às vezes a empresa manda o perfume. Então, a maioria que eu comprei é da minha própria coleção. Então, eu não tenho essa condição de ficar acompanhando toda a resenha, entendeu? Os youtubers que são parceiros das empresas, todo lançamento eles recebem, entendeu? Então, eles têm a condição de acompanhar. Eu não tenho condições de acompanhar o lançamento de todas as empresas de contratipo, ou das principais, as mais faladas. Eu não tenho condições. Então, o que eu vou trazer aqui é o que eu, na maioria, ou eu recebi ou eu comprei. Beleza? Deixando aí só essa informação para a gente começar aqui. E já falando de perfumes que eu comprei, esse é um deles. Eu comprei, Sweet From Heaven, da In The Box. É o lançamento de 2023. Um baita de um lançamento. Dos que eu conheci da In The Box, eu achei o melhor lançamento. E vamos aqui recordar um pouquinho, pelo menos a saída, mas esse perfume aqui não tem tantas evoluções. É um perfume mais linear. Ele é muito bom, cara. Eu amo perfume Buse, assim como o Hilário Perfumolata. Ele é mais que os Gourmand, mas eu gosto de perfume de Buse. Essas notas alcoólicas são muito boas. Aqui ele abre com conhaque, muito gostoso. Já com essa canela. Canela com o Pralinê aqui é a estrela do perfume. Então, ele abre com esse conhaque. Essa canela, aí começa a vir contornos mais adocicados. O Pralinê, o Afavatom, que é muito presente aqui, tá? Tem a baunilha, se não me engano. A canela é doce. Então, esse perfume é doce igual batata doce. Eu costumo falar isso pra galera. É doce igual batata doce. É um perfume doce, tá? A similaridade com Angel Cher é muito boa. Talvez aqui só um pouco mais acentuado na canela. Lá é mais controlado a canela. Mas ainda assim é muito gostoso. A abertura alcoólica com a canela, o Pralinê, toda essa doçura aqui da tonca, a baunilha, a canela aqui adocicando o perfume. É um perfume bem noturno. E é uma bombinha. Eu não vou entrar muito em detalhe sobre performance nesse vídeo. Porque aí requer estudos bem mais aprofundados, coisa que a gente faz na resenha, tá? Mas eu já garanto pra vocês, não é um perfume intimista, tá? É um baladeiro. Tá? Maneira nas borrifadas, quando for barzinho, né? Encontro romântico. Jantar. Maneira nas borrifadas. Quando for balada, senta mais borrifadas, mas é uma bomba. Então, esse é o primeiro que eu falei. O melhor lançamento da In The Box, 2023. E eu vou fazer uma menção honrosa. Esse sim eu recebi da In The Box. Tá? Que é o Udi Orientale. Contratipo do Udi Udi de Tom Ford. É um perfume muito bom, muito gostoso. Não diria que é fácil, tá? Desafio Mediano. Que é um perfume extremamente refinado, amadeirado, elegante. E essa notinha aqui, amadeirada, tanto de pau rosa, que tem muito aqui. Pau rosa é a madeira de jacarandá. Quanto o Udi presente nele, que é um Udi medicinal. Não é tão fácil de agradar, tá? Assim, eu não vejo desafios, mas também não é um acorde muito comercial. Nossa, delicioso. Ele abre ligeiramente, assim, com quase nada de cada momo e a pimenta de Sian Suan. E esse amadeirado já toma conta da fragrância, tá? Ele é muito pau rosa no jacarandá com o Udi medicinal. Muito, 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 muito. Quase zero açúcar, uma leve doçura, um leve embaradinho, uma leve doçura, mas é amadeirado, amadeirado, tá? É perfume lenhador, tá? Não é aquele amadeirado voltado por aqueles fougé aromático, amadeirado, tipo polo, com muito muso. Aqui não tem muso de carvalho, é um amadeirado mais seco, mais medicinal. Com esse jacarandá, com esse pau rosa, com o Udi medicinal. Então, essa aqui é uma menção honrosa da casa In The Box. Udi orientale. Continuando nossa lista, continuando, vamos falar do For You, contratipo de um perfumaço. For You da Avianz Perfumes, contratipo de um perfumaço. Eu gosto muito da casa Amoage, que tem aqui, e nunca vai sair da coleção, o Enclave de Amoage. Nossa, esse perfume é muito gostoso. É um perfume versátil, tá? Tanto o Enclave quanto o For You, vamos falar do For You. Perfume versátil. Tem uma boa performance, uma performance mediana ali, até 8 horas. Atende muito bem na jornada de trabalho. E é um perfume que você pode usar de assinatura. Ele é um perfume cuja criação do Enclave foi inspirado na mistura do quente com frio, tá? Julien Raskinetti, o perfumista do Enclave. E aqui a Avianz conseguiu replicar com sucesso, até a ordem das notas, a harmonia do perfume, com muito sucesso, tá? Essa abertura mais gelada com a menta, com o cardamomo, que é uma especiaria fresca, gelada, assim como o gengibre é uma especiaria gelada. E aqui ele abre com a menta e o cardamomo mais fresco. E a menta que se destaca bastante. Só que tem uma diferença da menta daqui, do For You, pra menta do Enclave. A menta do Enclave é mais picante, é mais verde, tá? Picante. E a menta aqui é muito gelada, muito refrescante, mais mentolada, assim, parece balinha de menta. Nessa vibe mais infantil, a nota ficou um pouco mais infantil. Enquanto a menta é mais picante, um pouquinho mais madura. E essa é a única diferença do tipo da menta. Mas de resto, com os contornos mais de olíbano, na evolução olíbano, a canela vem entrando na fragrância, que é essa parte quente com patchouli e esse fundo ambarado, tá? Então ele abre gelado com a menta e o cardamomo. Depois ele pega essas nuances mais especiadas, resinosas, amadeiradas, ambaradas. Ele vai ficar especiado e ambarado, tá? Mas o ambarado dele não é doce, não traz aquela doçura toda. Mas tem nuances ambaradas aqui. E é um perfume perfeito pra assinatura, versátil, dia a dia, trabalho. E ficou perfeita essa criação da Avianz Perfumes. E esse pra mim é o melhor lançamento da Avianz em 2023. Vamos pro próximo. Só um adendo. Esse da Avianz eu comprei também, tá? Não foi recebido do canal. E aqui o próximo é um perfume da Asa Parfums, que pra mim é o melhor lançamento de 2023. Nossa, foram muitos lançamentos da Asa Parfums 2023. Eu até fiz um pedido pro Hilário. Eu falei, Hilário, me manda os decantes desses lançamentos. Preciso conhecer. Foram muitos perfumes da Asa. Não teve como acompanhar. No início desse ano já tem lançamento que é o God of Flames, né? O inspirado no God of Fire. Eu tenho aqui, já fiz resenha do God of Fire aqui no canal. Eu vou deixar um card, vou deixar um card aqui do God of Fire. E se eu não me engano, ano passado foi o... Teve o contratipo da Absolua, foi de Zic. É... Nossa, do Baccarahouge ou de Parfum. O que mais? Teve muitos lançamentos da Asa. E só perfumaço, só perfumaço. Tá, Kutai. Nossa, Kutai. Eterna batalha. Kutai ou Baraonda? Qual o melhor perfume alcoólico? Apesar dos dois terem o whisky, eu acho que eles são diferentes, tá, galera? Mas são dois tops perfumes alcoólicos, tá? Abusa do mercado. Não conta tipo do Kutai. Teve muito. Eu mandei uma lista grande pro Hilário, ele falou que vai mandar pra mim, tá? E esse que eu tenho aqui é graças ao próprio Hilário do canal Perfumólatra. Tá? Deixa eu ver se vai pegar. Tá, acho que ele consegue. Deixa eu tampar meu rosto aqui. Royal Bomber. Tá? Um decante que veio lá do Perfumólatra. Ele mandou esse aqui. Eu agradeço o meu amigo. E... Nossa, isso aqui quando chegou me surpreendeu muito. E tirando a questão, assim, da abertura e o desempenho, o resto é muito igual. Cara, a gente tá falando do Royal Tobacco. O perfume que vem... O padrão do preço do perfume é o dobro dos amoagens tradicionais, tá? Se uma amoagem tradicional tá R$1.300,00, esse aqui dá R$2.600,00. Aqui. Perfumaço. Da... Da linha Delivery, né? A biblioteca. Cara, isso aqui é surreal de qualidade. Esse tabaco que tem aqui. E o contratipo da Asa ficou de extrema qualidade, tá? Não vou falar que é um perfume fácil, tá? É muito fumado. O tabaco ali não é aquele tabaco frutadinho doce. É um tabaco seco. Então, nível de agradabilidade, comercialidade é baixo. Eu diria que é um perfume de média pra alta o desafio, tá? Essa carga fumada resinosa é muito alta. E o da Asa, como eu falei, tirando, sei lá, os 10 primeiros minutos, que abre um pouquinho mais aberto o Real Tobacco, mas ele já abre pesadão, né? Mas um pouquinho mais fresco. Aqui parece que já é uns 10 minutos após borrifados do Real Tobacco. E a performance é um pouquinho menor, cara. Mas, custando o quê? 5% do valor do Real Tobacco? Com essa similaridade aqui? Caramba, gente. É um perfume que de cara, nesse tabaco seco, como eu falei, não é aquele tabacozinho frutado que a gente tá acostumado na perfumaria, até na perfumaria de início. Frutado, doce, um tabaco seco, rodeado por resinas, por amadeirado, nossas amadeiradas. E muito fumado. O piste de vidueiro manda na fragrância. Traz carga muito fumada junto, já que com esse tabaco seco. Eu sinto aqui bastante presente o olíbano com a mirra. A mirra tem um tom amargo, esfumaçado também, picante. Enquanto o olíbano traz algumas nuances mais terrosas, de mel, adocicado. E tirando essa parte fumada e o tabaco seco, ele é um perfume doce. Só que você não sente essa doçura direito, porque as nuances fumadas estão sempre cortando essa doçura. No final da vida dele, no dry down, quando essas nuances fumadas assentarem um pouquinho, tu começa a sentir um pouquinho do resinoso doce, adocicado que ele tem. Que aí tem baunilha, tem beijuim e principalmente o alcaçuz, tá? Que é uma doçura, um pouquinho amargo. E ele é um perfume amargo, muito fumado, muito amargo. Esse piste de vidueiro é muito amargo. Excelente perfume. Perfumaço, tá? Esse tantinho que eu tenho aqui, do Royal Bomber, vai durar, eu acho que minha vida toda. Não é uma fragrância que você consegue usar dia a dia, é um outono e inverno, tá? E tem que ter personalidade pra usar. Como eu falo assim, personalidade. Ah, você não é um cara diferentão que consegue usar essa fragrância. Assim, perfumes desse nível aqui, você pode receber uma crítica negativa na rua. Pessoal, que perfume é esse que tu tá usando? Parece fumaça, parece que queimou alguma coisa. Queimou uma lenha. Então, tem que ter personalidade pra continuar usando, tá? Você tem que usar o que você gosta, tá bom? Não pra agradar as outras pessoas. Claro, que dependendo, ah, vou numa reunião de negócios. Pô, tu não vai usar algo que tu vai assustar as pessoas, né? As pessoas vão ficar muito próximas de você. Tu usa algo que vai agradar um pouquinho mais a massa. Te agrada e agrada as pessoas em volta. Fora isso, tu usa o que você gosta, tá, galera? É isso que eu defendo. Vamos para o próximo. Eu não esqueci de falar, né? Pra mim, o melhor lançamento da ASA 2023, Royal Bomber, tá? E é performance bombástica, muito bombástica. Eu falei que a performance dele é menor que o Royal Tobacco. Se o Royal Tobacco vai até 16 horas, aqui vai até 12, tá? Excelente performance. Então vamos falar do próximo aqui. Agora a gente entra na casa JA Essence de Lavie. E eu tive muita dificuldade de montar os melhores lançamentos da JA em 2023. Com a ajuda do meu amigo Léo Dias, do canal lá do Leonardo Dias Perfumes, eu consegui montar, eu consegui descobrir quais foram os lançamentos da JA em 2023. Eu vou te falar, a gente não recebe os perfumes, a gente não sabe quando foi o lançamento. Então, recorrei ao meu amigo para saber, esse foi lançado em 2023? Que perturbando ele. Esse aqui foi lançado em quando? Ele vai falando, isso aí acho que foi em 2023. Não, esse foi em 2022. Então fui montar uma lista, eu vou soltar os melhores lançamentos da JA de 2023, talvez um top 10, tá? Continuando, então o melhor lançamento de 2023 da JA Essence de Lavie, para mim, foi o Citric Explosion. Esse aqui também, eu comprei, galera, tá? Não é publi, não, é comprado por mim, tá? Até a menção honrosa, eu tenho praticamente uns 20 perfumes da JA, todos eu comprei, tá? Não recebi nenhum não, recebi sim, recebi alguns, mas a maioria eu comprei. Esse aqui é um que eu fiz a compra e, cara, é de um perfume que virou minha assinatura junto com o Elysium, que é o Apex, sempre mostro aqui no canal, perfumaço de roja adobe. O frasco não é verde escuro à toa, tá? Não é à toa esse verde aqui, combina muito com o cheiro da fragrância. Esse perfume aqui da JA ficou praticamente idêntico, ao ponto de eu, uma vez, ter me confundido na fita. Peguei a fita, sem ler o que estava escrito, cheirei e falei, esse aqui é o Apex, com certeza. Quando eu virei, estava escrito Citric Explosion. Similaridade altíssima. Nossa, se parar para prestar atenção nessa abertura desse perfume, o quão deliciosa a abertura desse perfume é. Bem cítrico, energético, com frutado aqui, muito gostoso. No perfume, na pirâmide olfativa fala que é um abacaxi, mas você não sente nossa naturalidade no abacaxi, mas você sente algumas nuances, sim, frutadas, amarelas, cítricas e azedas que o abacaxi pode trazer. E logo ele se mistura já com cipreste, junípero. E é um perfume também musgoso, amadeirado, musgoso, patioli, mousse de carvalho. Então ele abre bem aberto, cítrico, frutado, e depois ele vai fechando com o verde, tá? Aquela floresta que pega pouco sol, mais úmida, nessa pegada, mais cipreste. Ele fica até um pouco mais verde, amargo, áspero. Bem musgoso, é um perfume que pode te trazer várias referências, assim, mas é um perfume bem autoral da Roja, mas pode fazer uma homenagem aos aromáticos dos anos 90, mas não tem nada de datar desse perfume, esse perfume é bem moderno, tá? Essa estrutura dele é uma mistura de chipre frutado, tá? Chipre frutado com um fujer aromático, tá? Esse perfume. Então tem gente que já sentiu o cheiro de Salvage Richie nele, eu não consigo fazer essa referência. Já sentiram o cheiro do Rassilvá nele, dá pra entender um pouquinho a galera que faz essa referência, mas pra mim ele é muito único. Tem gente que também associa com o Polo Verde, mas também acha ele ser muito único, não se aproxima ao Polo Verde, não tem aquele tabaco pesadão no fundo. O Polo Verde tem essas minhas bem datadas aqui, não tem nada disso. Nossa, isso aqui eu recomendo pra todo mundo. Tá no meu top 3 JA de perfumes da JA, no geral, junto com o Sump, o Misté. Tem um vídeo, vou deixar outro card aqui, que é o top 10 da JA Essendilavie, tá? Perfume, um vídeo bem bacana, bem assistido aqui no canal. E agora eu vou pra menção honrosa aqui. Porque se falar da performance dele, é uma performance boa, mediana, uma performance ok. Pro dia a dia de trabalho, é excelente, tá? Varia de 7 a 8 horas de fixação. Então, pra uma assinatura, como um perfume versátil, uma assinatura, mediana de trabalho, a gente acompanha a tua jornada de trabalho todinha. Muito bom, recomendo muito. Tem uma assimilaridade altíssima, com uma performance boa. Tudo que a gente quer é um contratipo. Vamos para a menção honrosa aqui. Não direi que é um perfume fácil, tá? O Citrix Explosion, eu acho que é um perfume fácil. Não vejo desafio neles. Mas esse aqui já é um nível de dificuldade mediano. Mediano pra alta. Esse perfume, pra mim, é muito delicioso. É a menção honrosa. Pra mim, Citrix Explosion é o melhor lançamento de 2023 JA. E a menção honrosa aqui é o Distance. Distance da JA. Perfume inspirado num perfume ultra-exclusivo. Que quase, se você tiver o dinheiro pra comprar, você não consegue comprar. Um perfume de quase 4 mil reais, 3 mil e poucos reais. Que é o Pure Distance M número 3. Que é da grife Pure Distance. E quem desenvolveu para Pure Distance esse perfume, no caso número 3, foi o próprio Roja Dove. Esse perfume, ele é muito especiado quente. Ele vai abrir já com um punch muito forte de patchouli com cravo. Patchouli, cravo, cisto lábino, a canela e o couro. A principal diferença aqui, para o Pure Distance M, número 3, é que no Pure Distance M, é um dos melhores perfumes de couro da perfumaria. Aqui o couro ficou um pouquinho mais intimista, talvez um pouquinho mais atrás desse cravo. Mas é um perfume totalmente especiado quente. Leves nuances animálicas e leves nuances terrosas, tá? Performance. Uma bomba. Uma bombinha de performance. E cuidado, o líquido você já vê que é muito ambarado, né? Cuidado ao borrifar em roupas de cor clara, roupas brancas. Nossa, esse aqui eu recomendo ir num decant, tá? Não deblinde. Não deblinde. Sei que não gosta de cravo. Não vai nesse perfume. Muito patchouli. Muito mesmo. Me lembrou até um perfume na Itália, de um perfume mais local lá. Que o nome do perfume era patchouli. Me lembrou muito ele. Ele era muito patchouli com essas mesmas nuances especiadas e quente. Canela também. Não gosto de canela, não vai nele. Beleza? Vamos para a próxima casa e última casa. O melhor lançamento da casa Brian Patterson de 2023, pra mim, eu também não tive muitos acessos. Brian me mandou algumas fragrâncias. Eu conheci outras através de decant do meu amigo Francis do canal 7 Fragrances, tá? Eu vou deixar o canal aqui dos meus amigos que me ajudaram, me presentearam, aqui na descrição. Também fixado nos tópicos. Que foi o Lário da Perfumolatra e o Francis do canal 7 Fragrances. Esse aqui veio do Francis, que é o Ombre Nomade do Brian Patterson, tá? Nossa! Eu fiquei abismado, né? Eu tenho aqui um split do Ombre Nomade. E fiquei abismado com esse perfume. O Ombre Nomade já é uma bomba atômica. Esse perfume aqui tem mais performance e é muito similar ao Ombre Nomade, tá? Ele vai abrir com esse UD já sujo, animálico, né? Com essa pegada de couro sujo, tá? Com a framboesa, o frutal de framboesa. O frutal de framboesa não demora muito, ele vai embora, entra a rosa. Aí fica aquele combo clichê, né? UD rosa, só que é o UD animálico, né? Se pegar de couro, com a rosa, nuances esfumaçadas e levemente ambarado, né? Não é um perfume extremamente doce, nem extremamente incensado e esfumaçado. Mas aqui tem vidoeiro, tem notas de incenso, que são diferentes, tá? Notas incensadas e esfumaçadas tem uma leve diferença ali. E levemente ambarado, mas o principal aqui é o UD com a rosa. É um perfume de UD e rosa, tá? Não é um UD amadeirado, não é um UD fecal, não é aquele amadeirado mais medicinal. Também não é um UD fumado, amadeirado ou esfumaçado. Aqui é um UD animálico, beleza? É assim, nível de desafio. Pra mim é mediano pra alto, mas esse UD animálico é muito gostoso, cara. Com uma pegada de couro, quem não gosta? Então, se você tem dificuldade de ficar longe desse perfume, tenta conhecer através de um decam, tá? Mas é um perfumaço, é uma obra de arte esse perfume, tá? E o Ombro e a Nomade tá no meu radar, ó. É que é muito caro o perfume da Louis Vuitton, mas assim que aparecer um desapego aí, meio frágil, um preço legal, eu pego. E a menção honrosa do Brian Patterson é o recente Aventus Absolute. Eu não escondo minha insatisfação com a Creed, né? Eu já desisti da Creed há alguns anos. Desisti, galera. Eu não compro mais Creed. Mudou tudo. Mudou tudo. A casa foi vendida já umas duas vezes, tá? Então, a casa vai perdendo essência. Assim como a Parfum de Marley tá acontecendo com a Parfum de Marley, tá? Muitos perfumes da Parfum de Marley estão sofrendo alteração no cheiro, na quantidade de óleos essenciais na fragrância. Então, isso é uma tendência quando a venda da casa acontece, né? Redução de custo, o cara quer ter o retorno do investimento rápido, entendeu? E aqui temos o Aventus Absolute, ficou muito próximo. O contratipo, né? Ficou muito próximo do Aventus Absolute. Que tá, 75ml custando 3 mil reais. É inacreditável. E aqui eu tenho uma excelente opção pra fugir desse Aventus Absolute que tá custando uma fortuna. Ficou um perfume bom, gostoso, agrada fácil. Mas não acho que vale o preço que é cobrado, tá? Acho que não vai pegar aqui, ó. Aventus Absolute. Tá? 43, tem que sempre fazer um cálculo pra descobrir os números. 43 do Brian Patterson. Vamos falar um pouquinho do perfume, né? Eu lembrei que eu não borrifei o Ombreno Mad, até foi bom, porque é uma bomba. Uma bomba. Empechar o quarto todinho aqui não ia conseguir sentir mais nada. Se tiver algum vídeo pra fazer, ele vai abrir bem cítrico, muito cítrico, tá? Aqui tem um combo cítrico muito grande, tipo limão, bergamota, toranja, gengibre e o gengibre em destaque. Aí ele já vem muito rápido, já vem a groselha preta. E na evolução, essa groselha preta vai incorporar a canela e o cardamomo. Aí que é o cheiro da fragrância por toda a vida dele. No Dry Down, Vetiver, principalmente o Vetiver com o Ambroxa. Vai trazer as nuances amadeiradas da fragrância com leves nuances ambaradas, tá? O perfume ficou muito gostoso, uma performance muito boa, em média de 8 horas, 9 horas de performance, tá? Eu acho que o da Creed, na minha pele, chegou umas 10 horas, 11 horas, o absoluto da Creed. O do Brian ficou muito similar e também com uma excelente performance, tá? Então essa aqui é uma menção honrosa de lançamento de 2023 do Brian. Tem muita coisa, tem o Tigar do Brian, que eu acho também que foi em 2023. O Aquamarine, Andy Powder, da BK, também não conheci ele, dizem que é muito bom. Então eu não consegui avaliar todos esses perfumes para poder vir aqui e dar um feedback melhor. Mas o Ombro Enomage, com certeza, para mim, está no top da casa do Brian Patterson. Beleza, pessoal? Então eu encerro, vou deixar todos os perfumes, os nomes dos perfumes que apareceram na descrição. Eu agradeço vocês que assistiram o vídeo até aqui. E um forte abraço!